Está aí, os petistas agora têm a prova que eles queriam por causa da Erenice. O Estado publicou uma matéria mostrando os documentos bancários da propina que o filho da Erenice recebeu, 120 mil reais. Cadê aqueles petistas que pediam provas? Cadê aqueles petistas que criticavam a Veja ou a mídia? Agora eles ficam quietos, acuados. E o Lula, que talvez seja o maior imbecil do Brasil, criticando a imprensa, a imprensa que ele deveria agradecer, porque a imprensa está fazendo o trabalho que ele é incapaz de fazer, que ele não foi capaz de fazer durante esses oito anos, que é fiscalizar seu próprio governo. Depois dessa, o Lula pode assinar um atestado de incompetência, não consegue enxergar a corrupção debaixo do seu nariz. E agora vem com essa historinha que Erenice é traidora, perdeu a chance de ser uma ótima funcionária pública. Deixa de ser hipócrita, Lula. Você já sabia de tudo. E só demitiu a Erenice depois que as denúncias vieram à tona. Você e a Dilma, é claro. Eu penso que a imprensa tem que ter o máximo de liberdade. Liberdade restrita. E se a imprensa, eventualmente, ou em algum episódio, cometer algum abuso, extrapolar, pra isso existe a justiça. Tanto é que o próprio filho do Lula, Lulinha, processou a Veja. E perdeu, recentemente, naquele caso da Gamecorp. Então estão reclamando do quê? Nem a justiça tá do seu lado. Isso é um estado democrático de direito. Não é Venezuela, não é Irã, não é Cuba. Agora, se dependesse do Lula, talvez a única mídia que a gente teria acesso seria a TV Brasil, NBR. E a gente ficaria esperando sentado, o dia que a NBR ia fazer uma denúncia dessas, como a Veja fez. Se não fosse a Veja, Erenice estava no cargo até hoje. E seu filhinho Israel Guerra estaria lá, nadando em dinheiro, num mar de corrupção. E talvez agora eu entenda por que tem tanto petista alienado. São os mesmos que criticam a Veja, o Estado, a Folha e outras mídias. E não lêem nada. E vivem no mundo da Lua, como se nada estivesse acontecendo. Tá na hora de cair na real, né? E o Lula deveria ter mais humildade. Porque o que ele não tem de humildade, ele tem de sobra em arrogância. Uma vez ele falou que não leu os jornais porque dava zia. É uma mente infantil a do Lula. Não sabe lidar com a crítica. Eu recebo crítica diariamente. Qualquer um pode comentar nos meus vídeos, xingar, fazer o que quiser. Nem por isso eu tenho azia, ou vou criticar, ou vou censurar comentário. Tá tudo aí. Então toda a farsa do PT tá indo por água abaixo. E eu tenho quase certeza que a Dilma vai cair mais ainda essa semana. Vai ser um golpe no orgulho do Lula.